De novo, caldeirão quando acabar o flash Oh, se trocou o seu taunt, se ficar com 10 destaque, dá wipe na raid, tá? 3, 2, 1 BL vai secuando? Caraca, o X teve DPS, eu tô dando tricks BL vai secuando, gente Podia ter sido no pool, agora espera, não dá não Espera e spawnar o segundo raid, tá? Vai dar BL no segundo raid Tá até o raid aqui, gente Raid em cima da bola de pouco Virando raid Corta o primeiro aqui A raid vai ser a primeira a explodir, cara Vou trocar o boss, tá? Sai da raid, raid Raid solid Orcana, Carvai Orcana, Carvai Na raid Mas de coisa a raid, ó Inclusive na raid Vai ser um botão S pra você aí, Paul Apareceu, eu vou ficar concentrado Tem que apertar esse aí Tem que apertar esse aí Apareceu agora também Deixa ele aí nessa fase, até o dano ficar meio incurável Porque essa fase é muito boa pra bater nele Falando seus destaque, Paul Por favor Fala sim, Paul Eu tô totalmente bom F4 ta BL agora, né? Próximo raid Pera Então deixa eu naquela fase mais tempo ou ta livre? Agora a gente ta lento ainda Nossa posição ta lento, CD ta lento Vamos trocar com sete destaque ou a vidurão Olha, o add vai spawnar agora aqui pra esquerda da sala Pessoal, já se posiciona pra cá Tá levando o boss pra lá então Não, não, o boss tem que parar Não leva o boss, não leva o boss Só a raid pra mim pra cá Ok, ok, ok Foi no boss Foi no outro lado Foi do outro lado Não é certeza que vai ser o outro lado Porra, todas as vezes Chega do pessoal Tá bateu o BL Pode dar o BL Olha, o lipsteat ta com um debuff de cura Faz... Vai com bomba Mano, pode ser curado Tu tem certeza que vai ser o outro lado? Tem Ó velho, o BL na fase lenta é muito ruim O seu não é de cura E o seu é do... a bomba Ah tá Mais bad Best raid linda Eu posso cancelar a fase Pode cancelar a fase Não, espera terminar aqui o... Orkana vai explodir o seu Agora preste atenção que o tempo vai ficar rápido Os buffs vão explodir rápido Próximo vai explodir Vou cancelar Vai morri Vem Melozia Dropo Quanto está que você tiver? Essa é minha vida Fala, fala Entendeu? Eu já tô sem já Tinha que sai da raiz Ai eu tô vendo que ela Tinha que sai da raiz Levanta o BBTDD Estou na raiz Tem gente explodindo aqui na raid mano Sai porra Sai porra Pagaram o Mark em mim e o Lone Tô faltando Tô faltando Tô faltando Tô faltando Ó o Adnass O Adnass A gente spawnou aqui Nessa fase podia deixar mais um pouco né O Dio O segredo é ficar na fase rápida E evitar o máximo de ficar na fase lenta O BL na fase rápida também Faze lenta Não adianta nada Faze na fase lenta Zera O ganhou mesmo O ganhou mesmo O ganhou mesmo Não faz diferença Fica mais rápido na fase rápida Ah Pela cidade é uma ilusão Depois eu explico o que não faz diferença Tem 2 Vai ter raiz ainda Levanta o Levanta o Builder E o BBTDD Não escapa tem Tem Pode jankar Escal A extensão que ele tá com a bomba Pra sair da raid Berat Melozia E Rotund Sai da raid Tá cara Tá faltando Vocês não tão achando O BBTDD No parada Cara Ele tá Deve tá Fora do REND Ele tá fora do REND Mata o boss Solta o boss aí O AD O AD aqui Ele vai matar não Foca no boss ou no AD Interrompe Interrompe O AD E mata o boss Caralho Pega mais um aqui Eu não fico Caralho Tá estourando E o que mano, cê tá louco? Eu vou informar o que vai acontecer e ver que eu vou fazer o que vai acontecer Mano, você tem que bater mais do que o Ralph Fale, não mais do que eu Você tem que comparar classe com classe Tem nem medo que ele não é build Solta a release, vamos limpar o Thresh aqui, gente Muito bem, 2 Thresh, 2 Buz mortos Vamos limpar o Thresh aqui Um, um, um try, mano Mas quero ver que cê vai matar o próximo de um atrai E aí eu fico orgulhoso, hein Pode deixar que eu vou ficar comendo todos os bolos no mundo Gente, vem limpar o Thresh Lute não vai cair minha rama, cê fica perto do boss, não Vai limpar o Thresh Nem vou passar a loot contra a gente aqui Tchau, tchau Tchau, tchau